Salve, salve galera, sejam todos bem vindos a sua web tv angolana, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe o link dessa notícia para que mais pessoas fiquem ligadas nas novidades do BBB19 Foi só Darley sair para mais tretas começarem a acontecer, isso mesmo, fora do reality a namorada de Darley decidiu falar um pouco sobre a saída de Darley, ela disse que foi surreal e não acredita que Darley tenha saído, será que algo de estranha aconteceu, será que ela está ensinando alguma coisa? Gente, eu ainda estou desacreditada com o que aconteceu, eu nunca chorei tanto na minha vida e cara, é surreal que isso aconteceu, parece que, sei lá, a ficha ainda não caiu, juro para vocês Como se não bastasse isso, após a sua saída, Darley também resolveu falar sobre um assunto bastante comentado, a sua sexualidade, para lembrar que muita gente questionava sobre a sexualidade Darley dentro do reality pelos seus tranjeitos Darley, ele assumiu que é hétero, confira tudo Gente, HT, hétero top, para mim a sigla era isso, hétero top, o que eu sabia que era o que? Aquele hétero mais machão, aquela machucidade frágil, aquele cara que não pode dar um deslize, que já fica bobo E eu não me considero isso, nas festas eu volava até o chão, me maquiava quando tinha bons, gostava de brincar e tal, mas eu sou heterossexual Só que eu não me considero aquele hétero, sabe, todo construidão Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil, mas eu não me considero isso, né, todo mundo Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil, mas eu não me considero isso, né, todo mundo Música 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 Música